Talvez cheguei no meu melhor momento no Lyon, fazendo gol importante, fazendo gol absurdamente lindo, de muito longe, acertando chutaços, jogando bem e ajudando o meu time a conquistar vitórias importantes. Inclusive, sendo indicado mais uma vez a atleta do mês aqui da Ligue 1, aqui no Campeonato Francês. Estou realmente em um momento muito bom e muito feliz. Porém, tivemos algumas notícias ruins que aconteceram nos últimos dias. Alguns jogadores saíram, jogadores importantes como o Tagliafico e até mesmo o Lucas Perre. O time contratou o Lodge e a gente tem que lutar com o que temos em mão. Então, vamos continuar com tudo em busca de vitórias e, quem sabe, alcançar o PSG no Campeonato Francês. Eles estão atualmente com 48 pontos, porém, eles estão com um jogo a mais. A gente vai pegar agora o oitavo colocado, o Brecht, que tem 31 pontos. Estamos com 41, 10 pontos a mais. É partir para cima e não pensar em outra coisa a não ser a vitória. Boa bola. Mikael, você está aqui? Boa. Devolve na frente. Ah, demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, velho. Estamos aqui, estamos aqui. Um pouco mais de liberdade, nem tanto. Soltei. Ah, mas também soltei meio mal ali para ele, né? Ficou apertado. Eles estão fechadinhos. Boa recuperação. Eu sei que eles estão fechadinhos e a gente está procurando nosso espaço no campo ainda. Já vai vir a marcação aqui. A gente consegue ganhar no primeiro. Ele meio que desistiu. Agora, não deixou eu levar a bola aqui, não. Estamos presos na marcação deles. Boa. Valeu a pressão. Boa recuperação. Aí, vamos ver o que o Mikael vai fazer. Segurou. Focou na frente. A gente consegue escapar nem tanto. Vamos lá. Vamos bater cruzado. E está lá. Para abrir o placar, 1x0. A batida de esquerda, sem chances para o goleiro. Não tem muito. É a batida cruzada. Depois da última atualização, esse jogo funciona bem com a batida cruzada. Já roubou uma bola. Tentei aqui um giro. Foi bom. Para querer. Vai queimando. Dá uma giradinha. Escapamos. Vamos tentar o chute colocado. A bola subiu demais. Olha o Dombia carregando. Perdeu a bola. E olha como eles estão já dando espaço aqui. Vamos lá. Ah, viajei. Viajei demais. Vem, vem, vem. Bora, Mikael. Solta na frente. Vambora. Quem sabe o chute cruzado. Vem a bomba. Acertamos mais um belíssimo chute. Mais um belíssimo chute. Um golaço. Uma pancada sem chance para o goleiro. Ele quase encostou na bola. Para fazer o segundo do Lyon. Olha o time deles. Está tudo no ataque. Olha só. Está eu e Mikael praticamente sozinho, mano. Agora. Vai embora, Mikaelzinho. Ele se manda. Soltou para mim. Vamos lá. Apertinho do goleiro. Colocadinha. É hat-trick. Vamos. Vamos que hoje tem hat-trick dele. Hat-trick meu. E tem até uma comemoração ali descontraída. O hat-trick saiu. É nosso primeiro da carreira. Se eu não estou enganado. Olha a batida colocada. Tira do goleiro com categoria. A marcação dele está frouxa. Fazia tempo que a gente não enfrentava um time com uma marcação tão frouxa. E a gente vai aproveitando. Vai maltratando. Três. Hat-trick saiu. Que isso. E agora vem o do Ombia. Eles não desistem, né? Eles botam o time para frente. Olha o espaço que eles dão, ó. É o tempo todo. Vamos lá. Nem arranquei muito agora. Vamos segurar um pouco. A gente está vencendo 3x0. Vai passar o Mikau. Linda bola para o Mikau. Ele pode devolver. Ele se atrapalhou um pouquinho. O Juiz marcou. Falta para eles? Falta para a gente. Olha, está longe, hein? Mas não custa nada tentar, né? Vamos lá. Está muito longe, mas a gente pode tentar. Vem um chute. Gol. Isso. Que fase é essa? Que fase é essa? Meu Deus do céu. Quatro gols. Quatro. Um golaço. Gol de falta. Absurdo. Uma batida de longe. Perfeita. Mano, quando dá certo as coisas, tudo vai funcionando. Impressionante a batida. Nosso segundo gol de falta. O goleiro não consegue chegar a um golaço. Um golaço absurdo. Que isso, mano. Que batida linda. A bola subiu, desceu forte e rápido para a gente fazer 4x0 talvez a maior e melhor atuação da minha carreira. Essa câmera aqui é sensacional. Olha como a bola parece que vai para fora. E ela desce na hora. E entra lindamente no gol. Cuidado. Eles estão chegando. Pegou o nosso goleiro. Boa. Já domina bonito. Eu errei aqui, mas vamos lá. Escapamos do 2. Ele está tentando chegar. A gente vai na velocidade. Tentou puxar a gente. Conseguimos ganhar dele. Escapamos. Vai de esquerda para fora. Ia ser um baita gol, velho. Ia ser o quinto. O goleiro já sai errado. A gente consegue dominar a bola. Ai, toquei mal. Eu pensei que ele ia correr pelo meio. Foi mal. Entrou o Orban ali e já toquei errado. Cheguei roubando. Eles estão dando muito mole. Vamos para cima. Traz para a esquerda. Vamos tentar o chute de esquerda. Salva o goleiro. Que atuação que eu estou fazendo. Atuação da minha vida. E agora eu pedi substituição porque a gente está ganhando de 4x0. Eu fiz 4 gols. É melhor dar uma descansada, tá? Porque a gente vai ter jogos importantes aí pela frente. E o final acabou realmente 4x0 aí para o Lyon. Que atuação, cara. A melhor atuação da minha vida, com certeza. Bom, e se o time está bem, todo mundo fica em destaque, né? O Mikal aí simplesmente tem 14 partidas e tem 19 assistências. É isso mesmo? Assistência para o jogo. 19? Que isso? E eu pego no pé do Mikal, mas ele tem feito muita assistência. O Mikal simplesmente tem 21 assistências na temporada. Fenômeno. Já está com 81 de overall. Está subindo também. Ele tem 14 assistências aí na Ligue 1. Só para vocês terem uma ideia. E já na artilharia, a gente chegou a 31 gols na temporada. Em 36 jogos. A gente realmente está em uma fase excelente. A nossa nota na Ligue 1 é simplesmente 8,96. Quase 9. Eu ganhei 3 pontos de habilidade, né? Porque estamos evoluindo. Estamos jogando bem. E a última vez que eu equipei aqui o meu jogador, eu falei que ia focar em faltas, né? Então vamos continuar focando em faltas. A gente tem batido falta muito bem. A gente já fez um gol na seleção portuguesa. Agora fizemos o gol no Lyon. E acertamos uma bola na trave alguns jogos atrás. Então a fase realmente está boa. E a gente cobra bem. Vamos melhorar isso ainda mais. Eu vou botar um aqui em cobrança de falta e força do chute. Para a gente chegar sem força do chute. E mais um aqui em cobrança de falta. Vai chegar ali a 89. Agora a gente tem a Copa da França. Oitava de final. Na fase passada. A gente eliminou o Alcher. Não sei se pronuncia assim, ok? A gente eliminou eles aí por 2 a 0. E agora a gente vai aí para oitavas. E vamos pegar o Nantes fora de casa. Lembrando, eliminatória. Perdeu. Adeus. Todo mundo de olho na fera. 4, 1, 2, 3, 4 gols. No último jogo será que ele repete? E bom, está nevando, né? O campo inclusive tem neve aí nele. Vamos ver se isso vai atrapalhar a gente. Espero que não. O time está realmente em uma fase. A melhor fase do Lyon na temporada com certeza. E talvez a minha melhor fase na carreira também. Artilheira, né? Estamos jogando muito bem perto do gol. E ó, a gente já vai buscando aqui. Acabei caindo. Bola nossa. Veretaut. Já vou tentar o chute colocado. E tinha endereço. Passou perto. Ó, Mikau já passou. Era mais na frente, mas está valendo. A gente já dançou para frente aqui do zagueirão. Ele deu o bote errado. A gente vai para cima. Colocado. Gol. Ele marca. Na verdade, eu marco. Na primeira oportunidade. Cara a cara com o goleiro. Já uma colocadinha tirando do goleiro e fazendo gol. E cara, a gente está enfrentando os times que estão com a defesa mais aberta, né? Se liga só. Acho que agora tudo bem que é eliminatório. Então eles têm que fazer gol. Então, ó. Eles foram para cima. Se liga. Eu fico livre no meio de dois zagueiros. Ai, ai, ai. Pegou no goleiro. Eles vieram de jogada curta, hein? Boa. Será que consegue fazer o lançamento? Abner Vinicius, estou aqui, cara. Estou bem. Aqui já é velocidade. Estou entrando na área. Vamos dar uma puxadinha. Vamos lá entrar na área, ó. Será que vai para o chute? Tentou. A bola chega na gente. Vem o chute colocado. Não dá, mano. O que é isso? Está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Vamos! É mais um do artilheiro. Ele vive uma fase dourada. É impressionante. Um passe absurdo. A bola colocada. Olha como vai lindamente perto do ângulo, né? Talvez o fato de a gente estar chutando muito bem, né? A gente estar com força de chute 99, chute longe 99. Tem ajudado a gente aí muito nas finalizações. E é aquilo que eu falei para vocês já no outro vídeo também, né? Depois da terceira atualização, eu sinto que está mais fácil chegar na cara do gol. Antes era mais complicado, né? Talvez também isso esteja ajudando aí o nosso desempenho nos últimos jogos. Boa. Já deixamos o primeiro para trás. O Mikau está impedido. Não dá para passar para ele, não. Vamos passar aqui. Veio a tabelinha. Bola para ele. Ele vai tentar o chute no meio, mas o goleiro está meio mal posicionado, né? E tem essa jogada aqui também, tá? Que também é forte nossa. Ó. Ó. Ai. Tentar o cruzamento. Vem lá atrás. Nossa, foi mal, hein? Foi um cruzamento, mas foi direto para fora. Foi mal, galera. Peguei mal na bola demais. Olha que golaço, hein? Cara, que golaço. A gente já passa roubando aqui a bola. Mikau vai tentar o chute. Bateu bonito. Quase. É mais uma, hein? É mais uma, hein? É mais uma. Nossa senhora, o zagueiro salvou demais, cara. Uma pancada do nosso zagueirão de cabeça. Saiu mal o time deles. Já deu uma sambada aqui. Já vai para cima. A gente consegue o chute. E... Sério. Se eu fui infeliz um dia nesse jogo, eu não me lembro mais. Porque tudo que eu faço está certo. Impressionante. A fase. Quando a fase. Quando as coisas encaixam. É tudo maravilhoso, né? A gente sai da marcação. O cara deu o bote errado. Solta o pé. E o goleirão não foi bem, né? Foi um chute forte? Foi. Mas dava para ter pego essa. Essa dava para o goleiro ter pego. E o detalhe, hein? Mais um hat-trick. Mais um. E o time deles também todo aberto de novo. O Mikau tentou uma vez. Acertou a segunda. A gente já dá uma... Aí, não deu para driblar, não. O cara foi bem. Olha a chegada deles. Cara, jogadaça. O goleiro foi bem, velho. Vamos aqui para o contra-ataque. Se rolar contra-ataque, eu vou pegar essa bola. Se rolar contra-ataque. Rolou a defesaça do goleiro. Mikau chutou. Mandou bem. Afastou a lei. Vou tentar chegar aqui. Não deu. O Nantes, sem graça, hein? Está chegando bem. Olha o Vinícius. A gente vai na graça aqui na habilidade. Mikau tentou a devolução. Foi boa. Bola do Mikau. Nantes se manda. Bota na frente. Exagerei. Exagerei. Cuidado. Bem o goleiro de novo. A gente fez 3 a 0. Tá. Estamos bem na partida. Porém, temos que falar que o Nantes também foi corajoso. Chegou várias vezes bem. O goleiro fez 3 defesas difíceis. Aí. Ganhamos na cabeça. Beretauti está na frente. Segura. Bola para o... Nem sei quem é aquele jogador. Aí fui para o lado errado. A gente consegue. Não deu, não deu, não deu. Vai embora, vai embora. Ô, bola. Ele... Que isso? Tentou uma colocadinha. Acabou. Vitória gigante. Mais um hat-trick. Que isso? Vou levar a bola de novo, tá? Dessa vez a bola amarelinha aí. Bom, e para coroar todas as últimas excelentes atuações, ganhei o prêmio de jogador do mês. E a gente vai meter o agradecimento da torcida. A distância para o PSG já foi maior. Eles estão com 48, agora a gente está com 44 pontos. Os dois times estão com 20 jogos. Estamos na cola, PSG. A distância já foi de mais de 10 pontos, só para vocês terem ideia. E até agora, o Lyon não perdeu no campeonato. Isso é muito interessante, porque a gente começou o campeonato muito mal. A gente estava mal até algumas, sei lá, 10 rodadas atrás. E o time fez uma virada aí, né? Começou a jogar muita bola, acertou seu futebol. E a gente tem números incríveis. Não só individual, mas também números aqui incríveis como equipe. Por exemplo, a gente toma pouquíssimo gol. É a melhor defesa. Não é o melhor ataque, mas não perdemos ainda. Então isso é muito interessante para esse Lyon que estava bem mais ou menos na temporada e começou mal aí, sendo eliminado da Champions. E a gente é o artilheiro isolado, tá? Isoladasso, com 22 gols em 20 partidas. 10 a mais que o Barcola do PSG. E o nosso grande rival nem aparece por aqui, não é mesmo, Salah? Cadê você? Tá com 6 gols. Já na assistência, o Mikau vai liderando aí com 14, né? E o Veretout é o segundo com 7. Não podemos descansar porque agora a gente está naquela fase que a gente tem que aproveitar o bom momento. Porque eu sei que isso aqui acaba. Uma hora o time não vai se encontrar de novo. Então é a hora que a gente tem que aproveitar o máximo possível para encurtar a distância para o PSG. A gente vai pegar simplesmente o 16º colocado que está brigando ali para não cair. Tá no mata-mata de rebaixamento, tá? O Strasbourg, que tem aí 12 pontinhos. O problema é que é o jogo na casa deles. Mesmo eles mal, tem tudo para ser um jogo complicado. A gente já vai aqui para cima. Pode rolar a tabela com o Mikau, hein? Ó. Ó, tentei escapar. Chegou ali o plug. Cuidado! Foi buscar o nosso goleirão. Eles já começaram em cima. Cuidado, Leãozinho. Vamos lá. Vamos continuar focado. Jogadinha curta. Sempre perigoso. Félix. Tira. O Mikau foi bem. No primeiro momento eu vou tentar aqui fazer uma pressão. Nossa, foi derrubado ali lindamente. Passei direto. Caraca, mano. Está jogando bem o tal do Félix, hein? Eles estão chegando. Estão chegando. Tocou bem. A bola chegou na ponta. Não, não é possível. Que jogada. Boa. Na hora certa. Saiu bem, meu goleiro, tá? Ai, Mangalá. Esqueceu da bola, pô. Eu acabei também demorando para fazer o passe e perdi. E eles de novo no ataque. Estão driblando. Estão confiantes. Está impedido, não está? Cara, vai. Dá um bote. Estou louco. Rolou a tabelinha. Vim buscar a bola. Vou passar. Boa bola, Mikau. Vamos lá. Botei a bola na frente. Tem que acertar o chute cruzado. Vem a bomba para fora. Não é possível, mano. Não, 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 não. O chute foi bom. A força foi boa, mas saiu um pouquinho. Saiu um pouquinho ali e acaba indo para fora. De novo escantei para eles. Estão melhor que a gente até o momento. A gente não consegue jogar. A gente não consegue sair. Isso, Mangalá mandou muito, mandou muito. Roubou a bola. A gente tem um buraco que não vai dar. O cara vai chegar. Vamos embora. Conseguimos escapar dele. Bola na frente. Vou tentar o chute colocado. Félix não desgrudou, tá? Não deixou eu ir para o gol. Agora, Van der Berg. Estamos com você. Estamos com você na mão do goleiro. Juan Carlos. Mangalá. Passou curto. Passou curto. Não deu certo. Aí, ganhou bem ali o Lodge. Agora eu acabei adiantando. Acabei perdendo. Está confirmada a contratação do jogador pelo Pantester United. Esse Ferec está jogando bem para caramba. Vai, 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 Lodge. Vai, 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 vai. Isso. Isso, mano, bem. Ô, louco. Fechou o tempo ali, tá? O Gizel falta para eles. Beleza. Vem, 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 vem. Saiu bem. Aí. Puxou. Puxou. O juiz mandou seguir. Ai. Conseguimos ganhar. Vamos levando. Vai vir outro aqui. A gente vai levando na força. Vamos. Bateu. Gol. Gol. Com a nossa característica, né? Arrancada forte. Passando no meio da força física. Os caras tentaram puxar. Tentaram parar a gente. Tudo quanto a gente não conseguiram. E aí. Chegou na frente do goleiro. Tapinha para tirar do goleiro. Não foi um tapinha não, né? Foi um chute mais forte mesmo, ó. Boa. Corban. Quase conseguiu. Brigou. Meteu uma bica para frente mesmo, né? Boa recuperação. E tem o toque no meio. Foi mal. Foi mal, Orbán. Valeu. Agora, Orbán. Agora, Orbán. Vai tentar o chute desarmado. Depois que a gente fez o gol, o time ficou muito mais leve, né? Impressionante. A gente estava tomando pressão. A gente acertou. Calma. Escapamos bem na qualidade, tá? Boa bola no Orbánzinho. Vai, vai. Confia. Confia, Orbán. Soltou aqui. A gente já traz para a esquerda. Ganhou. Vai. Colocadinho. É caixa. É caixa. Tem até dancinha. Simplesmente mais um do Camisa 11 que vem resolvendo as paradas. Consegue ganhar, consegue colocar e fazer mais um. Boa bola. A gente já se manda. Caramba, já arranca. Olha isso, velho. Bola para o Orbán. Ele vai para o chute. Que defesa. É mais uma chance, hein? É mais uma chance. Opa. Caiu lá, juizão. Vamos tentar o chute de primeira. Vem a bomba. Pegou o goleiro. Ia ser um baita gol, velho. E a perseguição continua. 51 pontos para o PSG. 47 pontos para a gente. E agora a gente vai jogar novamente contra o Nantes, que está na 13ª posição. A gente vem numa sequência boa e também a tabela tem sido generosa com a gente. A gente venceu o Nantes pela Copa e agora a gente vai pegar eles na liga. E eles não estão bem na liga também. 21 pontinhos lá perto da zona de abaixamento. E a gente quer continuar bem. Queremos vencer a qualquer custo. A gente já vai para cima. Uma boa bola aqui. Bola para o Mikau. Ele segura. Já solta. A gente vai soltar a bomba de esquerda. Pegou o goleiro. Já chegamos chegando. Escanteiozinho. Procurando o nosso zagueiro. O goleiro ficou no meio do caminho, mano. Pena que o Wanderberg não conseguiu pegar ali em cheio na bola, né? E olha a recuperação. O time deles aberto de novo. A gente já tem a chance aqui de tentar o chute, o drible. Alguma coisa não deu certo. Douglas Augusto chegou bem. Ah, não. Bolaço, mano. Que chutaço dele. 1x0 para o Nantes. Cara, que finalização absurda do camisa 9. O goleiro não conseguiu chegar. O Nantes abre o placar para surpresa de todo mundo, né? Mas vamos para cima. Viretaute. Tentei achar que... Ah, dei uma demoradinha. Já chegou o Douglas Augusto. Mikauzinho segurou. Ai, 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 time. Acorda. Vamos que a gente está marcando bem. O time está tentando... Ah, não é possível. Boa, 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 boa. Foi nada não, hein, juiz. Ah, foi mal. Não, estou tocando muito mal a bola. De novo recuperamos. Agora acertei o passe. Mikau tem a liberdade dele para ele fazer o passe. Pedaladinha esperando alguém dar opção. Escapamos do primeiro. Ele vem, ele tenta. Bola para o Mikau. Ai, a tentativa foi boa, velho. Olha o Simon já partido pelo meio. Que isso. Tentou uma cavadinha o amigo ali, hein. Sorte que ele errou. Levando a bola, sentindo. Não dá mais. Não dá mais. Não existe. Não há ele que insiste. Fazer o passe lá não vai dar. Isso. Veretur. Mikau. Solta. A gente vai tentar o chute colocado. Procurei o cantinho. Não deu, velho. Olha, não é um jogo ruim nosso. Estamos bem. Estamos jogando melhor que o Nantes. Mas eles fizeram um a zero. E estão conseguindo segurar esse placar até agora. Olha a chegada deles. Está maluco. Bora. Pinta. Uma girada bonita. Escapamos bem. Já toca e toca bem. Ele carrega. Ele deu uma adiantadinha. A bola escapou, velho. Que pena. Era um bom ataque. Um ataque promissor do nosso time, cara. Valeu. Cara, não acredito que a gente vai conhecer a primeira derrota do campeonato. No melhor momento do time na temporada. Jogando bem o jogo, velho. Simplesmente a bola não está entrando. E eles estão chegando bem de novo. Cuidado. Isso. Como que o Nantes está para cima? A gente ganhou de 3 a 0 deles. Não pode ser. Substituição. Vamos ver quem vai e quem entra. Tem espaço. A batida. Vamos. O Guinabre. O Guinabre aparece e brilha. A gente empata e continua invencível no campeonato. Impressionante. E a assistência do Mikau, tá? E olha o Guinabre. Importantíssimo. Aí, treinador. Bota o homem para jogar mais. Um empate que vai se transformando praticamente em uma vitória impressionante. O Nantes irá aprontando para a gente a nossa casa. Passa errado. Recuperamos. Uma bola. Vai que dá, hein? Gira de novo. A gente vai ajudando aqui na construção da jogada. Finalzinho. Já pensou? Uma virada? A gente consegue. Ai, fiquei sem... Hum, calma. Ele solta. Eu ia girar para o chute. Fui desarmado. O Nantes freia ali, ó. Pelo menos conseguimos um empate. Que isso. Torcida fica na bronca, hein? Bom, pela partida o empate foi bom. Pelo campeonato o empate não foi bom. Porque o PSG abriu mais pontos aí. Chega a 54 enquanto a gente ficou estacionado no 48. Mas temos que curtir o momento. O time tá bem. A gente tem que continuar nessa pegada. Porque a gente tá chegando aí praticamente do meio para a reta final da temporada.